Olha aí, sabe o que tá começando aqui? Com esse visual maravilhoso? Ó, show de ofertas. Eu tô em Guarulhos, maior showroom GP de São Paulo, com o seu consultor. Rony, como é que tá, parceria? Tudo bem? Tudo bom. Vambora? Vambora. Acelerar o segundo bloco? Segundo bloco, com várias novidades, várias ofertas aí pro Natal, vários descontos, traga seu carro na troca. Boa! Super avaliação, Rony? Super avaliação. Esse é um compromisso? Sem compromisso. Se também quiser, é só me ligar, a gente também passa um preço, dá uma ideia de preço, mas tem que trazer o carro. Mas a gente dá uma ideia, faz um cálculo pra você sem compromisso nenhum. Tudo pelo WhatsApp? Tudo pelo WhatsApp. Tá aí, pegou essa? Então vem pra cá, avaliação sem compromisso e compromisso firmado, da melhor avaliação de São Paulo e o melhor negócio aqui, na Jeep Guarulhos. Bom, nós vamos mostrar um pouquinho. Aqui é o lobby, é a entrada, você tem aqui uma boutique Jeep e a gente tá fazendo um trabalho muito intenso e ostensivo no que diz respeito aos acessórios, beleza? Pra você que precisa de comprar acessórios pra toda a linha Jeep, ela tá aqui, pro Compass, pro Renegade. E além disso, tem uma coisa muito legal de dizer, que é o maior grupo, a maior rede em acessórios automotivos pra todas as marcas, também tá presente aqui. É isso aí. Nossa parceria é com o Alparcs, tem um consultor exclusivo, ele fica lá no cantinho te esperando pra receber você e fazer o seu orçamento. E detalhe, tá? Se você tem uma outra marca, por exemplo, ah, eu tenho um Chevrolet, e você quer colocar um acessório no teu Chevrolet, vem pra cá que ele vai te atender. Você comprou um Renegade? Ele vai te atender também. Tá lá? Eu vou deixar na descrição do vídeo o celular dele, você pode fazer uma consulta, porque além da Jeep, ele atende todas as marcas. Esse é o padrão Alparcs aqui em Guarulhos, pra receber você e a sua família. Valeu? Vamos que vamos. Agora sim, Rony, segundo bloco abrindo. Isso, vamos abrir aqui com o Jeep Sport, o Renegade Sport, tá? Vamos falar do carro? É um Sport 2016, mecânica 1.8. Aqui no 2016, acho que ainda vinha com 134 cavalinhos. Esse é automático? Automático. Conversorzão de torque, então topzera demais, caminhão de 6 velocidades. E o preço, tá na tela, é 58,9, Rony? 58,9. Era 60 mil, baixou pra 58,9 cento. Quilometragem? 33 mil quilômetros. Novo, novo, novo esse carro, na caixa. É só vir e conferir. Tá aí, esse é o Rony. Vamos que vamos pro próximo? Vamos aqui num trial. Ó, uau! Oportunidade, nós estamos falando agora na versão diesel. Lembrando que o Trailhawk tem a suspensão elevada, tem os puxadores aqui na frente e tem uma coisa lá dentro que é exclusivo só desta versão. Essa já é um 2019, tá vendo aí? Full LED, LED traseira, LED frontal, rodas exclusivas, 150 milímetros de altura em relação às demais versões. E essa tem uma configuração legal que é uma chave seletora. Esse aqui é, sabe aquele bruto? Ah, eu vou pro barro mesmo. Esse aqui é pra você. Tá com 4 mil quilômetros, ó. Zero, novo e emplacado. Assinatura Trailhawk aqui e o mais legal, ó. Tá vendo? Esse aqui tem um modo chamado ROCK. Esse modo aqui, ó, nessa chave seletora, faz com que a configuração, o acerto do carro para o off-road extremo fique na mão. É uma maravilha. A gente fez aí alguns test drives, a gente andou nas situações extremas e esse carro é mágico, é maravilhoso. Agora vem o melhor. Rony, 2019, zero, tá na caixa. Zero, 4 mil quilômetros. E o precinho? 119,900. Tá aí, ó. É pra você, hein? E agora vamos numa dobradinha. Civiqueira geração 10. E, ó, dois sedãs. Eu vou começar dois japoneses. Eu vou começar aqui, ó. Civic 2017. Qual a versão, Rony? Legal, hein? São 155 cavalos de potência. Esse vem num câmbio CVT, um 2.0 litros. Legal. É a décima geração. É o Civic G10. E são 20 anos de história. O preço é esse que tá na tela, Rony? O preço é esse, 82,900. Era 85,900, foi pra 82,900. Aí, olha, esse é o Rony, hein? Documentação grátis. Olha aí, transferência grátis. Todos os nossos seminovos com documentação grátis, laudo aprovado, periciado, tudo ok. Beleza, agora nós vamos seguir aqui. Vamos de Sentra, Nissan. Sentra? Esse é um Sentra, um 2.0 responsa. Aqui eu acho que vem na casa de 145 cavalos de força. É um carro bom, gostoso de andar. Rápido, dinâmico. Tem um visual. Eu gosto muito desse visual aqui. Ele traz a frente em cunha projetada. A frente com rodas de 17 polegadas. Esse tá num branco perolizado. Lindo, lindo, lindo. Vamos ver. Acredito que essa aqui seja até a versão. Olha, é o SV, super veloque. Tá aí, completão, completasso. Bom de andar. Divertido, dinâmico, keyless pra chegada também. Repetidores de seta nos retrovisores. Um acabamento premium. Bancos em couro. Ó, caminhão CVT também. Tradição dos japoneses, né? Volante todo multifuncional. Sistema de mídia integrado. Ar-condicionado aqui, ó. Digital com os comandos na mão. Legal? Start, stop. Então, o ignition ali, ó, não precisa de chave. Chave presencial. Todos os comandos na porta. Vidros, travas, retrovisores elétricos. Eu gosto demais. Ô, Rony, o preço tá na tela em 2017. Era isso? R$ 6,1,9? Não, era R$ 6,2,9. Nós baixamos pra R$ 6,1,9 pra esse final de semana. Mas sim, vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. R$ 1.780. Falamos de dois sedãs maiores. Vamos pra um sedã menor. Não em tamanho, mas esse vem num powertrain novo. Aquela linha dos motores menores, a linha dos downsizing, blocos menores, mais efetivos, é esse aqui. Eu tô falando do Virtus Comfortline. É isso aí? 1.0 litros. Esse é o 200 TSI, né? Isso, esse é o 200 TSI. 20 kgfm, esse carro é bem legal. E a versão Comfortline tem algumas coisas bacanas. Eu queria compartilhar com vocês. Então, as rodas de liga leve, que são exclusivas. Essa proposta, a plataforma nova que a Volkswagen criou, tanto pro Virtus como pro Polo, ela é uma plataforma modular. São os carros que foram feitos num conceito de realmente não só esticar o compacto, mas de criar um sedã que seja um sedã. Esse carro foi criado pra ser assim, cara. Eu gostei demais. Acho que é um projeto bem acertado. Esse aqui, ó, tá com 12.000 km. Já traz a tela integrada lá, o suporte pro seu celular na parte superior. Cara, é muito, muito, muito bacana. Tecnológico com caminhão. Esse caminhão vem com seis velocidades, bem dinâmico. É bem legal. Os bancos em tecido, também uma tradição dos germânicos. Eu gosto desse acabamento. Regulagem de altura e profundidade. O cluster analógico e com uma tela central de 3,5 polegadas. Gosto muito vidros, travas e alarme. Retrovisores elétricos. Todos os comandos aqui. Ele é um sedã. Por que eu falei que ele nasceu pra ser um sedã? Olha lá. A configuração, o acerto do carro aqui, gente, foi muito pensado pra trazer amplo espaço e conforto pra cinco ocupantes. Eu gosto muito. Tá aí, freio a disco nas quatro rodas, todos os controles, gerenciamento, controle de tração, estabilidade. Tá tudo aqui embarcado num carro que vem na versão Comfortline com um turbopropulsor pequenininho. É 1.0 litros num bloco pequeno e muito, muito, muito econômico. Fala, meu, é 1.0 TSI. Será que anda? Anda muito. É gostoso. É um 2019, tá zero, com 12 mil quilômetros. E aí, Rony, o que você preparou? Era de R$ 66,900 por R$ 64,900. Tá aí, ó, esse é o Rony, hein? E não para por aí, tem mais, Rony? Tem mais. Vamos pra próxima? Vamos ali pro Fiesta. Olha aí, Fiesta 2017. Essa aqui é aquela versão mexicana linda, 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 hein? Ó, qual que é a versão, Rony? Ela é 1.6. 1.6. S-E-L ou é o S-E? É o S-E-E. É, tá aí, ó. Topzera, pessoal. Eu vou dar o 360 aqui, ó. Gosto muito da cor, gosto muito do conjunto de rodas, rodas de liga leve, rodas de 15 polegadas, linda, toda sensorizada, já tá aqui, ó, com sensor de estacionamento, engate traseiro, lindo, lindo, lindo. Já tá também com os frisos laterais, repetidores de seta no retrovisor, ar-condicionado, ó que legal, que traz o mostrador digital, lá um console central, MediaSync 3, e ó o painel cluster, lindão, 29 mil km, galera. Eu gosto muito, câmbio mecânico, que é perfeito pra esse motor, legal? Então aqui você não tem dor de cabeça, pensa num carro bom de andar, e ó, essa já tá aqui com iluminação LED na frente, ó, lindona, as gotas em LED, 2017, baixa KM. Rony, o que você preparou aí pro show de ofertas? KM esse carro, 29 mil KM, baixíssimo, tá? De 43,900 por 41,900 pra esse final de semana. 41,9, 2017, não perde tempo. Tem mais, Rony? Tem mais. Vambora, vamos aqui de 2008, fala desse carro. Isso, é um Peugeot 2008 Griffith, 2017, com 67 mil KM, de 52,900 por 50,900. Ó, e baixou dois, você é louco, Cachoeira! Olha isso, vamos agora num Creta, essa é a versão 2.0? Essa é a versão 2.0, Prestige Automático. 2020, com 2.600 KM. Mas tá zero, tá na caixa. Zero, 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 na caixa esse carro, tá? Segura aí, não fala o preço ainda não, a placa é final 8, eu quero mostrar pra galera compartilhar, anteninha Shark, um 2.0 responsa, Keyless pra entrar, é um 4 cilindros 2.0, olha lá, ó, 2.000 KM, como o Rony falou, 0, 0, 0, 0. Ó, muito legal, cockpit fantástico, eu gosto, piloto automático, é um carro legal, dinâmico, bom pra andar, agora vem o melhor. O que você preparou aí, Rony? É um 2020, velho. Hoje é a super oferta do final de semana, 94,900. Ô louco, era 97,9 e o Rony baixou pra 94,900. 94,900. E aí? Temos agora aqui uma Renegante Sport, tá? Tá aí, lindo, hein? O carro é zero, emplacado, com 10 mil, até 10 mil de bônus. Ô louco, gente, ó. É loucura, 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 é loucura. Aí sim, esse é o Rony. Ah, vamos fazer loucura. Tem mais, tem mais, você quer Kicks? Vem porque aqui tem Kicks, é um 2018 também. Olha isso, gente, só as joias do Rony, hein? Vamos lá, Rony, esse é um Kicks. SL, 2018. SL, 2018, 1.6, 16 válvulas automático, era 75,9. Que era? 74,990. Pegou essa? Tá aí, baixou mil. E nós vamos fechar com ele, o queridinho das garagens, Honda HR-V, 1.8, 140 cavalos, câmbio CVT, muito, muito, muito dinâmico, bom pra andar. Me fala do carro. É um EX, tá? 2016, com 67 mil km. E o preço? 66,900. Ô, Rony baixou tudo. E não vamos esquecer, documentação grátis, hein? Tá aí, ó, vem pra cá, esse final de semana tem plantão, sábado e domingo. Isso, sábado e domingo. A Avenida Guarulhos. 1.780. E o telefone? 9, 4, 7, 8, 1, 34, 0, 0. Gostou? Vem pra cá. Rony, Rony, Rony. Vem pra cá. Esse é o seu consultor. Rony, Rony, Rony. Rony, Rony. Obrigado.